Dando sequência aqui, eu chamo agora o Coronel Crisóstomo. Três minutos. Senhor Presidente, meus agradecimentos por essa oportunidade para eu voltar a falar para o meu povo de Rondônia e do Brasil. Mas eu quero iniciar antes aqui e registrar a presença de um colega do PSL. Embora não seja de Rondônia, mas é do estado de Alagoas, o suplente deputado federal Valgetan, Valgetan do PSL de Alagoas. Muito bem-vindo aqui à casa, meu amigo. Presidente, eu vou fazer um esclarecimento aqui que já era para ser totalmente público e entendido por todos os brasileiros. No Brasil, de 64 a 85, nunca foi uma ditadura. O Brasil, naquele período, foi governado pelos militares, mas jamais se caracterizou uma ditadura. E não é isso que os militares defendem e defenderão. Foi um governo militar. Esse é o fato. Muito bem. Estou feliz por estar na frente parlamentar da segurança pública e sou o coordenador no estado de Rondônia. Fui eleito pela frente para conduzir lá no meu estado as questões parlamentares federais na área da segurança pública. Certamente cumprirei o meu dever. Farei reuniões, encontros com os diversos órgãos na área de segurança, seja na área de policiais federais, estaduais, municipais, agentes penitenciários. Vou cumprir o meu dever como coordenador parlamentar na área de segurança pública, presidente. e, com certeza, envidarei todos os esforços para que eu possa trazer informações repassadas por esses agentes lá no estado de Rondônia, aqui para o Congresso, para que possamos atendê-los nas melhores condições possíveis. Eu tenho certeza que muitas ações positivas virão de lá para que nós possamos avançar aqui nessa frente. Não tenham dúvidas. Assim como, com certeza, de outros estados virão também. Só para concluir mais um minuto, presidente. Com certeza, de outros estados virão também. Mas, no meu estado de Rondônia, tratarei isso com muito, muito, muita responsabilidade e respeito ao povo. Porque segurança trata sobre vida. segurança se trata sobre a tranquilidade das famílias. E nós não poderemos admitir jamais que o mal se imponha contra as famílias brasileiras. E nós que estamos na frente, que somos mais de 300 parlamentares, 304 parlamentares federais, que fazemos parte da Frente Parlamentar da Segurança Pública, mostraremos para o Brasil que tem solução para essa situação tão complicada que está o nosso país. Muito obrigado, presidente. a gente.